Na tarde desta quarta-feira, a equipe da TV Rio Garças foi acionada para verificar uma situação um pouco perigosa. Ou melhor, muito perigosa. Há pouco mais de uma semana, os moradores dessa rua reclamam de um poste caído. Um caminhão que passou por esta localidade acabou derrubando o padrão, deixando a área perigosa e energizada. Passou um caminhão aqui, derrubou o fio, né? Igual vocês estão vendo aí. E nos primeiros dias não estava com risco de nada, né? Porque o fio é encapado. Mas depois o fio começou a desencapar e começou a pegar fogo. E daí eu liguei lá no dia 3. No dia 3, hoje já são dia 12. Todos esses dias que esse fio aí no chão, correndo risco, né? O pessoal passa aqui a pé, né? E tal, de moto, de carro, tudo. Qual foi a resposta da Energiza? Cara, que estão vindo solucionar, que estão vindo, que estão vindo e nada. Só ontem eu liguei três vezes lá. Às 4 horas da manhã, quando eu acordei, que eu vi o ônibus passando e sai uma faísca de fogo, daí eu já liguei na hora. E nada, no meio-dia eu liguei de novo, tem os protocolos tudo guardadinho. Então assim que saiu, assim que caiu, você viu que estava começando a pegar fogo, você veio e fez um trabalho aqui no Civo? Isso, daí eu joguei essa terra aqui para ver se, né, dá uma... O pessoal não passa aqui e pisa em cima do fio, né? Que está desencapado ali, agora não dá para ver porque eu tapei, né? Mas lá no cantinho, lá dá para ver, está desencapado e treme toda a energia. Quando os carros passam aqui, treme a luz do poste, treme a luz da casa, da vizinha ali também treme a luz. Você tem todos os protocolos de Energiza? Tem todos os protocolos do dia 3. Do dia 3, eles tinham 4 dias para vir aqui, né? Que é o prazo que eles dão, 4 dias para vir até aqui. Hoje já são 12. Se não tivesse risco de morte aí, né, não dizia nada, mas... Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.